Olá pessoal beleza aí de volta final novamente o vídeo de cá no canal aí hoje eu quero mostrar para vocês como é que como utilizar a função pendrive nas ricos linha 03 tá o meu pendrive de praxe aqui tá pendrive mini tá 18 16 gigas eu vou colocar o pendrive na porta USB e tem também a porta SD card aí você pode usar a porta que você achar melhor beleza meu caso vai ser o pendrive USB tá coloquei o pendrive a máquina já reconhece pendrive acende a outra pendrive só que é o seguinte a tela não mudou nada tá o pessoal fica na dúvida com relação a isso pessoal para poder acessar o pendrive precisa ir na função impressora tá no terceiro ícone aqui ó imprimir a partir do dispositivo de memória tá então clica nele tá vai aparecer o pendrive para mim aqui já tá essa máquina aqui é uma máquina sem PS em cartão pós-script tá então ela vai imprimir jpeg pdf e tiff tá ó todos reconheceu da forma correta vou começar imprimindo aqui um tipo vocês verem ó vou clicar duas imagens vou aqui na opção definições detalhados aqui no cantinho eu vou ajustar o tamanho do papel então vou escolher a quatro tá e vou editar o que aqui ó frente e verso que eu quero resolução colocar no máximo já tá no máximo beleza vou dar um ok um ok para imprimir aqui aperto o verde e aperto o verde para imprimir aqui ela vai ela vai ripar os arquivos né e vai começar a fazer a impressão aqui ó chegou o arquivo aqui ó para mim tá então pessoal ele se perguntou bastante com relação a isso é porque que o pendrive da Ricoh não aparece já lá na tela que reconheceu tal porque é diferente sistema tá pessoal na cônica não colocou pendrive já abre na hora para você o pendrive na tela entendeu e tá ripando o arquivo aqui lembrando que é uma opção pessoal que ela vem default de fábrica mas é algo que é usado é mais é mais simples né demora mais para o arquivo imprimir porque eu vou estar ripando tudo aqui pelo painel né então sempre importante você usar o computador mas se quiser usar a opção pendrive também dá tá demora um pouco imprimir mas funciona bem eu acho que é bem interessante para quem quer fazer um novo recurso aí ó demora um pouco mais os arquivos científicos que tem aqui pessoal são bem pesados tá eu uso no fire tá quando eu vou usar máquinas maiores mas imagens que eu gosto bastante aí para testar então são arquivos bem pesados se fosse arquivo menor seria mais rápido da impressão tá no caso aí ele bem pesadão mesmo é uma guardar um pouco aí para a gente ver lá fazendo a impressão tá tá chegando o arquivo aqui ainda tá no data aí lá só um pendrive é uma função que eu acho bem bacana tá pessoal quando eu vou em algum lugar que não tem a estrutura de rede eu não tenho um notebook na rede lá espetado diretamente na máquina eu gosto de fazer assim para testar as máquinas entendeu eu coloco pendrive até para isolar defeito também por exemplo você mandar um documento do word dez impressões sai só uma aí pode ser problema no word entendeu pode ser uma unidade de impressão então você pode mapear via pendrive coloca a imagem aqui coloca dez e aberto verde lá vai sair dez também tá não aguardar um pouco mais começou a imprimir agora tá vendo e esse arquivo também pesadão que eu mandei tá então por isso a demora é muita frente e verso eu aceitou frente e verso a qualidade aí e aí uma folha vai sair outra agora as imagens saiu aqui tá pessoal qualidade top em seguinte o tif não consegui foi frente e verso talvez o JP eu consiga então uma aqui ó duas imagens vou aqui no lado de novo definições tá no A4 já vou ajustar o tamanho vou aqui no editar beleza frente e verso agora a qualidade aqui se eu não me engano não aparece porque o JPG não tem as opções aqui para mim então vou para o normal vou para o fino perdão e vou dar um ok ok de novo e apertar o verde quisesse fazer 10 eu apertaria 10 aqui agora tá no caso 10 aqui agora e apertaria o verde tá tá quando eu quero eu quero somente um mês então é bom então ela imprimiu em tif tá o arquivo não é a 4 tá pessoal aqui vale seria um 12 por 18 americano tá formato americano eu que ajustei com a 4 tá então importante também o arquivo ser um formato que a máquina conhece ó JPG sai muito rápido tá vendo aqui ó porque o arquivo é leve entendeu E aí me pergunta também faz PDF vamos ver agora na prática tá eu mandei o arquivo ela saiu tá aquele lance de full size ela não faz porque o pendrive não pensa opção tá pessoal ó a imagem sair bem pequenininha se não colocasse ajustar tá como eu vou colocar para ajustar ela foi o máximo que deu beleza agora vamos PDF tem PDF também aqui uma imagem que eu uso para Fire também tá vou aqui definição detalhadas detalhe ó se eu quiser também ver o arquivo ó eu venho aqui embaixo visualização ó tá ela também consegue me mostrar o arquivo aí o que que é o arquivo tá só que é o seguinte tudo um processo ela vai chegar o arquivo vai gerar imagem tudo demora bastante também tá até para mostrar no caso PDF aí ele tá pesado porque é um arquivo que é é bem é bem grande que eu uso para fazer as expressões do Fire né tá vai demorar um pouco para poder ripar tudo um processo tá pessoal não é algo tão rápido tá relação ao painel aí mas assim a opção é bem ela tá funcionando muito bem opção dá bem bastante certo aí eu vou dar um pausa para não ficar muito grande vídeo a pessoa carregou a imagem aqui ó imagem carregou aqui eu vou sair agora eu vou vir aqui em detalhe de impressão vou fazer aqui o ajuste tamanho papel vou colocar no meu a4 e vou editar aqui ó no caso é só um o arquivo não tem frente e verso resolução eu posso alterar eu não vou alterar tá quando eu posso alterar se eu quiser e vou aqui no ok e vou colocar duas a gente ver tá no caso é só uma impressão vai demorar um pouco também porque o arquivo é um arquivo pesado tá que eu uso para testar máquinas grande também com o Fire tá eu vou dar um pausa já voltei para ficar muito longo vídeo eu só voltei aqui tá 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 ela já vai fazer a impressão eu falei duas tá ela saiu duas aí perfeito o arquivo tá saiu show de bola então acho que ficou um pouco claro relação a parte do pendrive no painel tá se fosse o sd card também seria a mesma coisa tá pessoal não daria nada só mudaria a forma de você conseguir fazer uma impressão no caso seria aqui um sd card ela mostraria imagem diferente tá vendo ó tá eu gostaria mais diferente porque o sistema diferente tá bom e valeu aí deixa o like compartilha tamo junto grande abraço falou